Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e já lancei aqui no Doutro Mundo vídeo de unboxing do Poco M4 Pro, também fiz o ligando e configurando pela primeira vez teste de câmeras, vendo se ele é bom para fotos e vídeos e hoje nós vamos descobrir se ele é bom para jogar Será que o Poco M4 Pro com 8GB de memória RAM, 256GB de armazenamento é bom para jogar? A dúvida que eu mais recebo é, será que roda Free Fire no Poco M4 Pro? Então vamos jogar e ver se roda Vale lembrar que o Poco M4 Pro tem tela de 90Hz, NFC, então sim você pode pagar usando ele como método de pagamento tem áudio estéreo, câmera principal de 64MP, câmera frontal de 16MP e como eu já disse, ele tem 8GB de memória RAM, então sim é muita coisa e 256GB de armazenamento Aproveitar e mostrar novamente um pouquinho do design lembrando que os outros vídeos desse celular aqui eu vou deixar aqui em cima no card e o link de hoje eu comprei o meu Poco M4 Pro com melhor preço eu vou deixar aqui no link da descrição primeiro link aqui embaixo então sei lá, realmente é bem bonitão como quase todos os Pocos que eu já testei, ele tem um módulo bem diferentão mas eu achei estiloso, bem bonitão mesmo aqui temos a lente principal, aqui temos escrito Poco e aqui ele já informa que é 64MP a lente principal o desbloqueio dele é aqui na lateral, o que é muito bom, eu gosto bastante e eu já baixei aqui alguns jogos e estava testando todos os jogos por enquanto eu já vou dizer para vocês, rodou tranquilamente mas eu sei que você quer ver o jogo rodando aqui, então vamos testar então vamos lá, já coloquei aqui a capinha que vem direto de fábrica com ele isso é muito legal vamos então começar com o Free Fire eu estava jogando aqui e já posso dizer para vocês que o Free Fire rodou 100% mas vou mostrar para vocês aqui como que o jogo fica nele inclusive uma coisa que eu gostei bastante é que quando você baixa o jogo ele tem aqui o Game Turbo e automaticamente ele otimiza todo o celular processador, memória RAM, armazenamento para que o jogo rode o melhor possível então isso eu achei bem legal, inclusive já tem aqui para você gravar se você quiser fazer gameplay, se quiser fazer transmissão ao vivo já tem um aplicativo direto que faz isso inclusive dá aqui para limpar a memória, limpar armazenamento fazer várias otimizações então ali ele está no modo acelerar desempenho e isso é bem bacana então já tem isso aqui direto de fábrica, direto do sistema do celular mas agora chega de papo e vamos decolar o som dele, como eu falei para vocês, o som dele é estéreo porém eu senti que a caixa aqui de baixo, o alto-falante aqui de baixo é bem mais alto que o daqui aqui é mais baixinho mas igual fica muito bom o áudio estéreo para jogar e também para ver filmes e séries, obviamente e aqui eu achei legal que o som, até vou baixar um pouquinho aqui que o som não fica tapado quando você pega o celular assim para jogar porque um alto-falante é aqui em cima e o outro é aqui na parte frontal então você consegue jogar sem tapar os alto-falantes então aqui já dá para ver que está tudo bem fluido olha só, clicou aqui, já faz o movimento pulou, ele faz, então assim, está bem de boa mesmo o Free Fire aqui no Poco M4 Pro então vamos lá, já estamos aqui prontos para pular do nosso avião olha só, está tudo bem fluido eu vou dar uma mexida aqui para vocês verem está bem de boa mesmo então, bora pular não deu nenhum engasgo, nenhuma travada vamos cair aqui realmente está bem de boa de jogar Free Fire aqui nesse celular já sei onde eu quero pular vamos para lá olha só, nenhum engasgo muito fluido vamos correr aqui para procurar uma arma olha só, vou pular, na mesma hora ele já pula o soco também, na mesma hora então está muito fluido, dá para jogar tranquilamente estou ouvindo passos o brilho da tela é muito bom e a tela ter 90 Hz de atualização também ajuda bastante em jogos de FPS porque daí você tem mais frequência na tela e isso facilita, fica muito bom de jogar hoje eu só estou morrendo está difícil matei um aumentei um pouquinho do volume para vocês poderem ouvir melhor opa estou tomando tiro como dá para ver galera o jogo realmente está bem fluido então se você está pensando em comprar o Poco M4 Pro para jogar pode comprar sem medo porque está de boa aqui e eu acho que eu vou morrer morri, mas deu para ver que de fato o Free Fire está rodando muito bem aqui então pode jogar sem medo algum porque está rodando liso agora eu vou abrir o Asphalt 9 Legends para vocês verem também pelos meus testes aqui ele rodou tranquilamente então vamos testar e quando eu abri o jogo apareceu ali otimizado e tudo mais porém não deu para pegar aqui com a câmera mas ele otimiza automaticamente quando você abre um jogo isso é muito legal lembrando que o ícone aqui você puxa e vem o Game Turbo para você fazer várias configurações e tudo mais então vamos lá com o nosso Lancer Evolution nasce uma lenda termina a posição 3 ou melhor objetivo da corrida e olha só o graspo está muito bom e não dá nenhum engasmo nada roda liso o Poco M4 Pro tem esse ponto que pelo que eu testei ele está indo muito bem ele é um celular que veio com muita memória RAM um processador interessante para faixa de preço com uma tela de 90 Hz e ele não dá nenhum engasgo aqui nos jogos então se você está pensando em comprar ele para rodar aplicativos pesados aplicativos leves jogos pesados e leves ele vai rodar então pelo meu teste aqui ele rodou todos os jogos que eu testei terminamos a corrida olha só então assim está rodando tudo aqui está bem tranquilo é um celular realmente interessante pela faixa de preço que entrega está rodando de tudo e nos meus testes saiu muito bem tanto no Asphalt 9 como no Free Fire ele rodou liso muito muito bem mesmo então meus amigos o vídeo de hoje vai ficando por aqui esse foi o nosso será que roda Free Fire e Asphalt 9 no Poco M4 Pro e pelo que vimos sim roda muito bem não esqueça que o link de onde eu comprei o meu Poco M4 Pro com 8 GB e 256 GB de armazenamento está aqui na descrição um forte abraço e até o próximo vídeo fui